Agora eu já estou voltando com Juliana Sene. Juliana vai explicar para a gente o que está acontecendo ali na entrada dos portos na região de Itajaí, porque os navios estavam sendo impedidos de entrar no canal de acesso aos portos de Itajaí navegantes por conta do mau tempo. Mas depois abriu o acesso, agora não sei se está aberto ou fechado. Atualiza para a gente, Ju. Então, Márcia, ontem à tarde, por causa das condições do tempo, o mar muito agitado, o que aconteceu? O canal de acesso aos portos de Itajaí navegantes, mais uma vez, foi fechado por uma questão de segurança. É uma norma da Marinha, no acordo com a praticagem, com esse serviço de praticagem. Mas antes de entrar ao vivo, você deu sorte para os operadores aqui, porque o canal, então, foi aberto às seis e meia da manhã. A gente consegue mostrar agora, exato momento em que um navio está sendo trazido por um rebocador, direcionado para a saída da boca da Barra, Márcia. Tem um outro lá que está em navegantes, que também está carregado, que logo deve sair também, para a entrada de cinco navios que estão fundeados, aguardando para entrar no complexo. A gente sabe que isso demanda um certo prejuízo, ficar um navio parado, mas é uma norma de segurança que precisa ser feita para garantir que não haja qualquer tipo de problema, nem mesmo quando os navios vão atracar ou até mesmo sair aqui da boca da Barra. Volto com você no estúdio.